Ei, ei, você que está cheio de problemas, está alva, sai do teu lugar e vem, a igreja não podia adorar porque está tendo festa no céu Olha gente, ninguém está insistindo, ninguém está puxando pela mão, vai pastor, o que é aquele negócio de vem, 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 amanhã não vem mais É se você sente que você necessita de Jesus, sai do teu lugar e venha Sai do teu lugar e venha, você que ainda não é evangélica Ou, só o Espírito confessou muito o pecado Sai do teu lugar, você que ainda não é evangélica Sai do teu lugar, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje Quem está aceitando Jesus, chega pra frente Eu estou vendo pessoas aqui aceitando Jesus com lágrimas Eu estou vendo pessoas aceitando Jesus com lágrimas Chega pra frente, você que está aceitando Jesus Chega pra frente Olha irmãos, tem coisas que só Jesus faz E só Jesus é que resgata o único pecado Você que está afastado, distanciado, desviado Saia do teu lugar e venha Amanhã pode ser tarde demais Só os que estão aceitando Jesus como salvador Levanta a mão Os que estão aceitando Jesus levanta bem alto Bem alto, bem alto E quem pode conta E quem pode conta quando estão aceitando Jesus Quem pode conta Aleluia A conselha que diz que não tinha dez reais Chega aqui na frente Vamos prever Que é o Deus de Israel A quem eu sim e pertenço Ele abre-se com portas dos céus E te tem mil vezes mais Do que Ele vai nos dar nessa noite O Senhor que eu pertenço Ele vai abrir uma porta de escala Pra você a partir de hoje Porque a maldição foi quebrada Agora deixou da mão Quantas pessoas estão aceitando Jesus? Trinta e sete pessoas aceitando Jesus Você pode aplaudir o rei do rei E o Senhor dos senhores Você pode aplaudir o Senhor Oh, aleluia Trinta e sete almas pra Jesus E a honra e a glória pra Ele Aleluia Jesus mudou a minha vida Com claridade de vocês Meu nome foi escrito no livro da vida Meus pecados foram perdoados E hoje eu tenho certeza Da minha salvação Eu vejo aqui pessoas chorando Na presença do Senhor Gostaria de pedir Agora a igreja A igreja do arrebatamento Que fique de pé Eu vejo uma pequena nuvem Agora os obreiros Mas muita mão agora Eu queria que os obreiros Se vocês puderem Vocês podem Saia do vosso lugar Começam a tocar nessas vidas A minha libertação A pastora A ministra A exceção de Deus A dirigente da nação Ministrem sobre essas vidas Começam a ministrar Começam a ministrar Sobrem essas vidas Começam a ministrar Agora os obreiros Começam a ministrar Começam a ministrar Começam a ministrar Eu vi-lhes Para os obreiros Eu perdi tanto na negativa qué meiam! lungsen Mas este é o final! Eu perdi tanto na negativa準 Smile-tá-la-do-homem Eu perdi tanto na negativa É tua chuva vai lhe ter mais doer E ser o supermercado E amanhã com porta do céu E vai lhe ter mais doer A grande força do Senhor E vai tudo bem Vai tudo bem A grande força do Senhor E vai tudo bem A grande força do Senhor E vai tudo bem A grande força do Senhor Aleluia! E se ele viu Jesus virá Vem do canto 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 São os que receberam a assinatura do papel Eu tenho glória a Deus Para quando eu tenho a glória a Deus A glória a Jesus Vocês estão abençoados Não saia assim na cabeça Eu deveria colar de olho em vocês Só tem pouquinho lá para todo mundo Porque Deus tem Cristo e os abençoe Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Olha o que Deus está fazendo Olha o que Deus está fazendo nessa cidade Aleluia, aleluia Eu estou maravilhado com o que Deus tem falado E o que Deus está fazendo É uma noite de bênção Uma noite de vitória Aleluia Você não imagina o que Deus fez na sua vida essa noite Você não imagina como é que você vai voltar para casa agora Você está de posse da tua bênção e da tua vitória Aleluia Graças a Deus Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida Por você ter vindo hoje a casa do pai Muito obrigado Não esqueça Essa igreja Ela é mais do que uma igreja Uma família Nós amamos você Você é muito importante para nós Obrigado por você Obrigado